E a gente segue por aqui trazendo a informação para você aí na sua casa. Está descansando? Está aproveitando o feriado? Está trabalhando? Onde é que você está? Comente, mande sua mensagem. Quero saber aí o que você está fazendo nesta segunda-feira. Agora nós vamos voltar novamente para Campo Grande, porque a Giovana Dauzaker tem as informações agora sobre a vacinação aqui no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul vive hoje um cenário de incertezas acerca das informações das próximas remessas das vacinas contra a Covid-19. Aqui em Campo Grande, segundo o secretário municipal de saúde, doutor José Mauro, a quantidade de vacinas existentes não é suficiente para vacinar 100% das pessoas que compõem a primeira fase da imunização, seguindo aí o Plano Nacional de Imunização. Segundo ele, a capital recebeu mais de 50 mil doses, sendo que apenas 17 mil são destinadas à segunda dose da vacina. E mesmo sem ter vacinado todos com a primeira dose, todos que fazem parte desta primeira fase, Campo Grande começa já nesta semana a distribuir a segunda dose das imunizantes para as primeiras pessoas que receberam a vacina aqui na capital. Com relação a Mato Grosso do Sul, foram enviados aqui para o estado 222.746 doses da vacina, sendo que 133 mil são para a primeira dose e apenas 89 mil para a segunda dose. Até a semana passada, apenas 3,45% da população sul-matogrossense havia sido vacinada. A Secretaria Estadual de Saúde aguarda agora, então, as informações sobre as próximas remessas das imunizantes contra a Covid-19. Até o momento não há nenhuma informação, nem um prazo para a entrega dessas novas doses.